Junte-se ao combate e seja uma lenda A crescer e sem mais delongas Bora pro vídeo E bom galera, é o seguinte Como vocês podem ver aqui, já tô em outro servidor Pra tá mostrando pra vocês aqui As novas skins de verão que chegaram aqui Nesse servidor e que futuramente Podem tá chegando aqui pra gente também no Free Fire Do Brasil, então agora eu vou tá mostrando As skins pra vocês e tá aqui então Nesse servidor aqui liberou uma nova Troca de token pra eles e As skins principais aqui é o pacote Kaysara, né, o pacote masculino aqui Muito legal, muito da hora, né, gostei Bastante, gosto de skins com tatuagens Né, então essa skin aqui A parte de cima aqui, achei muito legal, muito Da hora, então é uma skin Muito legal aqui, né, e a nova skin Da nova atualização do Free Fire Que também pode tá chegando aqui pra gente futuramente Né, ela tá nos Arquivos aí do jogo, né, então futuramente Ela pode tá chegando aqui pra gente Ainda não foi confirmado em qual evento Mas provavelmente futuramente Aqui vai tá chegando pra gente também aqui no Brasil Né, então esse é o pacote masculino Também tem aqui o pacote Farofeira, que é o pacote feminino, né Também um pacote muito legal, muito da hora Também com algumas tatuagens Aí e tal, né, uma skin bem legal Então esses são os dois Novos pacotes aqui, né, de Atualização e de verão aqui do Free Fire Que provavelmente vão tá chegando aqui Pra gente no servidor BR Também, então futuramente aí vai tá Chegando, talvez não seja pelo mesmo Evento aqui, né, por troca de token Mas futuramente vai tá chegando pra gente também Essas skins, lembrando que quando chegar aqui pra gente Eu vou tá fazendo vídeo, vou tá mostrando pra vocês Como tá coletando, né, aqui nesse servidor Eles vão tá coletando através Desse token Esfera Verde Que pra eles aqui, né, eles conseguem aqui No novo Sorte Royale, né, um Royale especial Que tem aqui pra eles Então eles conseguem tá coletando aqui Aqui nesse Escolha Royale, né, num Royale especial, então eles giram aqui, né Gastando diamantes, obviamente E conseguem tá coletando aqui As skins de maneira direta, né Então tem os dois pacotes aqui Tem alguns outros itens E também eles conseguem tá juntando O token Esfera Verde Pra tá trocando, né, pela skin Se eles não conseguirem coletar de maneira direta Então nesse servidor Foi desse método aqui Que chegou pra coletar as skins Então deixa aí nos comentários A opinião de vocês sobre essas skins Se vocês gostaram Se vocês teriam vontade de tá coletando Essas skins aqui no Free Fire E também se vocês gostariam De que fosse desse mesmo modo Aqui, né, nesse Escolha Royale especial Ou algum outro evento aí Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Sobre as skins, então, né Que é muito importante Então deixa aí A opinião de vocês E... Bom, galera, o vídeo foi esse Então, vídeo rápido aqui Só pra tá mostrando pra vocês As duas novas skins aqui Da atualização do Free Fire Que vão tá chegando aqui Provavelmente aqui pra gente No servidor BR também E assim que liberar Vou tá mostrando pra vocês Então não esqueçam de se inscrever no canal Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou Junte-se ao combate E seja uma lenda